Olá, tudo bem? Está no Alteve Alba Informa. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se sentiu indisposta e foi internada no último dia 13 em Brasília, após cancelar a sua agenda prevista para o dia. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério, a ministra está com sintomas de gripe e aguarda o resultado de exames. Ela está em um hospital particular na capital federal. Continue ligado aqui na nossa programação e fique sempre bem informado. Você pode acessar o nosso site al.ba.gov.br e seguir a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho